Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar como que o Alan Musk conseguiu ficar tão rico, se tornar o segundo homem mais rico do mundo, uma fortuna aí, mais de 150 bilhões de dólares, algo inimaginável, há pouquíssimo tempo atrás, tá bom? E eu vou te falar qual foi a estratégia dele para ficar muito rico, ou seja, esse vídeo é muito diferente desse que você vê por aí, que conta a história dele, que ele é da África do Sul, né, fala quais foram as primeiras empresas que ele abriu, a ideia não é essa, a ideia aqui é realmente falar, né, qual foi o pulo do gato dele, e um pulo do gato que você pode colocar em prática, porque eu já coloquei em prática duas vezes, uma deu errado, a outra deu certo, tá? Mas você pode perfeitamente colocar isso em prática agora, na sua vida, e vai te trazer muito resultado, tá? É claro que a história dele tem um começo muito interessante que vai ajudar ele lá na frente. Meu nome é Roberto Pantoli, estou assistindo em Investidor Anarquista, vou estar te convidando para ver o nosso conteúdo exclusivo no Instagram, onde eu faço, né, respondo vários empresários, questões, empreendedores, no Telegram, e também conhecer o nosso site novaflix.com, e claro, assinar o canal, não esqueçam de assinar o canal, né, tá curtindo, compartilhando, que é uma forma de você estar ajudando de alguma forma. Então vamos lá, gente, o Elon Musk, né, claro que no começo ele foi um cara proativo, ele foi um cara que colocou realmente em prática as ideias dele, né, muitas pessoas têm muitos projetos, mas fica só na mente, né, e quando você coloca em prática, eu costumo dizer, né, que tudo vai, né, vai trabalhar a seu favor. Ou seja, quando você começa alguma coisa, começam a surgir várias oportunidades, já fiz alguns vídeos falando sobre isso, né, quando você começa algo, você vê que começa a aparecer alguém para te ajudar, surge dinheiro, surgem sócios, aparecem clientes, ou seja, tudo vai conspirar ao seu favor. Aquele que empreende, aquele que é proativo, aquele que trabalha, né, vamos colocar que Deus vai ajudar essa pessoa, isso é um fato, tá bom? Mas legal, ele pegou e colocou em prática as ideias dele, abriu os primeiros negócios, tá? Os primeiros negócios dele, né, foram bem-sucedidos, a gente tem que também pensar em algumas variáveis aí que são importantes, o fato, né, dele ter nascido num país desenvolvido, entre aspas, muito mais desenvolvido que o Brasil, né, para quem conhece a África do Sul, sabe que lá é muito mais desenvolvido que o Brasil, mas de qualquer forma, ele teve acesso a outros países, né, aí anglo-saxão, que ele teve acesso realmente, né, a muito dinheiro, né, esses países têm muito dinheiro disponível e esse é um dos grandes segredos, pra você conseguir, né, crescer, né, prosperar, é o fato de você estar num lugar, né, que você tem mais facilidade de conseguir dinheiro. Eu costumo dizer, né, que bons projetos conseguem dinheiro em qualquer lugar do mundo, isso é um fato, tá bom? Mas projetos ruins só vão conseguir dinheiro, né, realmente em países muito desenvolvidos porque tem dinheiro sobrando, então eles, né, o que que eles fazem? Eles dão dinheiro pra mil pessoas, duas, duas mil pessoas e uma vai dar um retorno financeiro, tá bom? Infelizmente, países como o Brasil e outros países é muito mais difícil de acontecer porque as pessoas, né, não têm capacidade financeira pra estar se arriscando desse tanto, tá bom? Tanto que no Brasil, quando começou essa história de startup, né, entrou na moda, teve vários fundos de investimento que embarcaram no Brasil e começaram a usar a mesma estratégica dos Estados Unidos, do Canadá, de alguns países muito ricos e se deram muito mal porque perderam muito dinheiro e agora eles, né, estão filtrando muito mais os empreendedores, né, eles fecharam a torneira pra quem não sabe disso. Então, legal, agora vamos começar aí a falar do Alamance. Então, Alamance que ele foi pra um país que tinha muito dinheiro, legal, então isso ajudou, né, na carreira dele, desenvolveu dois projetos, né, que ele conseguiu arrecadar muito dinheiro, ou seja, ele criou um negócio legal, foi comprado pra uma empresa, pegou esse dinheiro, criou um outro projeto, tá, esse segundo projeto é bem famoso, né, o famoso Paypal, Paypal, que é muito famoso, e com esse, né, com essa segunda venda, né, aquisição de outra empresa, ele conseguiu ganhar muito dinheiro mesmo, tá, eu acho que são 300 milhões de dólares, mais ou menos isso, e ele pegou esse dinheiro e aí começa agora a estratégia, o pulo do gato do Alamance, que foi qual? Ele pegou esse projeto, pegou essas ideias, né, que eram três ideias, elas, Solar City, né, que são aí os telhados de energia solar, né, de fotovoltaicas, de pacas fotovoltaicas, foi a SpaceX, tá bom, que aí a gente sabe, né, de mandar foguetes, né, pro espaço, mas que esses foguetes fossem reutilizáveis, ou seja, que ele fosse e voltasse, essa que era a lógica, e a empresa número três aí, que é a Tesla Motors, né, que aí esse carro elétrico, que na verdade o grande foco dele não é esse, mas é o foco da bateria, né, e não só isso, pra quem não sabe, a grande sacada da Tesla é que essa bateria fosse usada na sua casa, né, ou seja, você teria uma bateria na sua casa e o seu carro fosse como se fosse a parte elétrica de toda a sua casa, esse é o fundamento da Tesla, não só esse, tá, existe outros fundamentos também que muitas pessoas não sabem, como por exemplo, você pegar e tá capturando, né, que é o machine learning que eles têm, que o carro vai andando, tem as câmeras, vão filmando tudo ao seu redor, então eles vão capturando esses dados, e aí se tornar uma empresa de dados, ou seja, você tem um banco de dados do mundo real, você sabe, por exemplo, tem muitas pessoas naquele bairro, tem uma movimentação maior, você sabe que muitas pessoas entram naquele tipo de loja, ou seja, toda essa informação vale muito dinheiro, provavelmente o Anamansa vai começar a criar novos produtos com todas essas informações que eles estão captando, e ele é mestre em fazer isso, né, ele tá lançando vários projetos o tempo todo, porque um projeto tá conectado com o outro, né, ou seja, ele fala, cara, vou trabalhar aqui com o transporte, e ele começa a trabalhar com isso, né, já vê que consegue criar uma outra oportunidade, ele faz muito isso. E o pulo do gato dele é o seguinte, gente, é vender o sonho. Esse é o grande pulo do gato dele. O diferencial dele é que o sonho que ele vende, ele é capaz de executar, tá, e ele se alia a grandes especialistas, pessoas técnicas, que colocam aquele sonho em prática. Mas esse é o pulo do gato dele. Porque, por exemplo, a gente tem o caso do Eike Batista, que foi um cara, né, que vendeu um sonho, conseguiu captar muitos bilhões, e esse cara simplesmente não conseguiu, né, cumpriu o que ele prometeu, e aí deu no que deu. Mas vamos lá, gente, pô, Roberto, eu fiquei esse tempo todo aqui escutando você pra você falar isso? Gente, vamos lá. Isso é muito importante, é algo que quase ninguém enxerga isso. Por quê? Porque nós fomos criados, né, você, eu, também, fui criado dessa forma, num mundo de escassez, com uma visão escassa do mundo, tá bom? E foi uma visão que, desde garoto, eu me questionei, infelizmente eu tive que aprender isso sozinho, né, que o mundo podia ser muito mais próspero, tá bom? Mas a gente é criado, a gente é doutrinado dessa forma, né, pela escola, pela nossa família, e muitas vezes os seus pais, né, a cabeça deles de limitada e de escassez, não é porque eles são, sei lá, só porque eles não sabem ensinar outra coisa, porque eles não aprenderam outra coisa, porque eles, né, essa informação foi passada de geração em geração, e eles acabaram ensinando aquilo que eles sabiam ensinar, né? Então, assim, não culpe os seus pais, né, porque hoje você tem aí a internet que você consegue descobrir e aprender qualquer coisa, como você tá vendo aqui nesse vídeo. Então, a partir do momento, gente, que você tem um projeto, né, você tem um projeto, e você vende esse projeto pras pessoas, pra você captar recursos, pra você conseguir executar esse projeto, né, você consegue mudar completamente a sua vida financeira. Todas as pessoas que eu conheço, tá, que conseguiram, assim, ganhar muito dinheiro, que conseguiram vir daqui pra cá, ou seja, ao invés dessa jornada do empreendedor, né, que dura, às vezes, dura décadas, né, pra você aprender a ganhar dinheiro, você começar a trabalhar, vender, entender, abrir um negócio, isso demora muito tempo. Agora, as pessoas que vão pra esse lado de vender projetos, de vender uma ideia, e captar recursos, ou seja, não usar recurso próprio pra fazer isso, essas pessoas, elas vão daqui pra cá. Eu conheço garotos, tá, muito novos, tá, garotos, assim, na faixa dos 20 anos de idade, que simplesmente tiveram uma boa ideia, né, tiveram uma ideia, sei lá, e não precisa ser uma coisa de startup, esquece isso, tá bom? Uma coisa física, poxa, tô com uma ideia aqui de abrir uma hamburgueria, certo? Pegou lá os amigos ricos, né, fez um projeto, fez, né, a gente tá falando aí, às vezes tem que investir algum, algum, né, algum dinheiro, investir pra fazer um design, né, pra fazer uma loja, pra poder fazer o projeto, ou seja, pra pessoa conseguir enxergar melhor, e você vender isso de uma forma muito mais fácil, né, pra pessoa que você quer captar recursos. Então você tem um investimento básico, pode contratar um designer, pode um freelancer, né, e você faz ali um PowerPoint, uma apresentação bem legal, né, e a sua ideia tem que ser legal também, e aí você consegue captar esse recurso, ou seja, você não tem dinheiro, tá, e você capta esse recurso e coloca isso em prática. Mas vamos lá, qual que é o perigo disso, que é pra quem ficou até o final? O perigo disso é o seguinte, o que faz o empresário, né, ser rico, eu escrevi esse dia agora uma frase, é o que, gente? É a consistência de resultados. É isso que faz, né, empresas muito famosas, vou falar aqui alguns exemplos básicos do dia a dia que vocês têm, McDonald's, o Outback, o que significa isso? Significa que toda vez que você vai no Outback, toda vez que você vai no McDonald's, a comida é de qualidade, né, ela chega na hora, ela chega quente, né, e qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo que você vá no Outback, você vai ter uma comida legal, vai chegar na hora, vai ser bem atendido, isso é uma qualidade de como, né, que é o tempo todo, tem uma constância de qualidade, isso, se o empresário consegue fazer isso, ele fica rico, não tenha dúvida em questão de tempo, isso é muito difícil, tá bom? Então, o que acontece? Quando você vai pegar um projeto, né, e você vai colocar ele em prática, né, você tem que inicialmente dar resultado, porque se você não der resultado, a sua reputação comercial, ela vai para o espaço. E o que você tem que aprender com o Alamance? Você tem que aprender a começar de baixo. Você não pode pegar agora, você nunca viu um negócio na vida, e você vai captar recursos para abrir uma hamburgueria. Você tem que começar abrindo um cachorro-quente, né, ou seja, você vai pegar, né, uma barraquinha de cachorro-quente, você vai fazer as contas, ó, custa 60 mil, custa 40 mil, né, para estar abrindo isso, você vai pegar esse dinheiro, você vai pegar, arrecadar esse dinheiro com essa ideia, você tem que ter um contrato falando que esse dinheiro é fundo perdido, ou seja, a pessoa, às vezes, é seu sócio, mas se o negócio deu errado, deu errado e acabou, todo mundo perdeu dinheiro, todo mundo vai se arriscar, né, então você tem que fazer um contrato dessa forma, tem que ter um contrato, não esqueça disso, tá bom? Você faz um contrato, e aí você abre esse empreendimento, né, e aí esse empreendimento você vai aprender a vender, vai aprender a ganhar dinheiro, e isso, né, envolve um risco muito grande, a chance de dar errado também é muito grande. Então significa que esse tipo, né, de pulo do gato, de oportunidade para mudar a sua vida social, ou seja, para você realmente conseguir captar recursos e se tornar um empresário, tem que começar bem pequeno, tá? Eu dei um exemplo até ruim, que tá, do cachorro-quente, o ideal é que você comece com 500 reais, tá bom? 500 reais e você começa a vender brigadeiro, né, você começa a vender muffin na escola, que você comece uma coisa pequena, você, por exemplo, 500 reais para comprar um estoque de semi-joias para estar revendendo, um estoque de roupa para estar revendendo, né, porque no começo você não vai saber fazer um negócio, você não vai saber vender, né, só que você colocando isso em prática, você vai aprender muita coisa, né, e a partir do momento que aquilo ali dá certo, é muito mais fácil dar certo uma coisa pequena do que uma coisa grande, você vai subindo degraus, tá, você vai subindo degraus, e claro que o Elon Musk, tá, é uma coisa totalmente fora da caixa, né, ele é um em um bilhão, literalmente, tá, se ele é o segundo ou mais rico do mundo, ele é um em um bilhão, literalmente, tá, então ele, claro que o negócio dele é completamente diferente, né, ele se arriscou muito mais, ele deu passos gigantescos, mas legal, a nós não somos, eu e você não somos o Elon Musk, a gente tem que começar pequeno, a gente vai começar vendendo uma semijóia, vendendo um brigadeiro, vai pegar 500 reais, tá bom, a gente vai pegar 500 reais, vamos transformar ele em 10 mil reais, tá bom, criamos um negócio legal, colocamos esse negócio para frente, bacana, vendemos esse negócio, ou então passamos esse negócio para outra pessoa, legal, vamos agora para o nosso segundo projeto, nosso segundo projeto não vai ser mais de 500 reais, vai ser um projeto, sei lá, de 5 mil reais, e o próximo de 30 mil, e o próximo de 100 mil, e o próximo de 1 milhão, e você vai ver que daqui, né, daqui a 10 anos, cara, você vai estar muito rico, e vai conseguir ter muito dinheiro fazendo isso, eu conheço várias pessoas que fazem isso, tá, e que tem muito dinheiro, eu posso te falar, cara, o segredo das pessoas mais ricas que eu conheço, sempre é isso, é você captar dinheiro de terceiros, para você abrir o seu próprio negócio, eu posso falar isso de investimento também, porque o Warren Buffett, ele fez exatamente a mesma coisa, o dinheiro não é do Warren Buffett, é o dinheiro das pessoas que investem nele, né, que acreditam no Warren Buffett, ou seja, você está vendendo a sua credibilidade, e a sua capacidade de executar um projeto, tá, isso é, cara, isso é sensacional, isso pode mudar a sua vida completamente, eu fiz isso duas vezes, tá, dois projetos, um projeto deu errado, infelizmente, tá, a gente teve um prejuízo de uns 100, 120 mil reais, tá, é muito ruim, né, porque você fica queimado realmente, eu tentei, né, os meus sócios, pessoas que acreditarem em mim, eu tentei reverter isso de alguma forma, né, ou seja, trazendo dinheiro para eles de outra forma, legal, e um outro projeto que eu desenvolvi, né, graças a Deus, deu muito certo, está aberto até hoje, hoje eu não participe desse projeto, tá, mas ele dá certo até hoje, então ele funcionou, e eu posso falar que assim como você, eu também estou nessa estrada, nessa jornada, nesse aprendizado, de também seguir esse caminho, tá bom, de começar a arrecadar dinheiro, começar a criar projetos, por que eu não estou fazendo isso agora, nesse certo momento? Porque agora, nesse certo momento, não tem sentido, tá, os meus negócios hoje, eu não preciso de investimento de ninguém, porque eu teria que dar uma parte dos meus negócios, né, para poder alavancar eles, tá bom, hoje a vida que eu tenho, o dinheiro que eu ganho, eu estou muito satisfeito, então eu não vejo sentido nisso, talvez faça sentido, que é o que eu estou pensando, no próximo negócio, ter um outro negócio, lançar um outro negócio, e começar a brincar de alavancar a capital, isso, cara, você devia começar a fazer isso, e você jamais faça isso, você não tem experiência, jamais faça isso, né, com muito dinheiro, faça isso com R$500,00, começa com R$100,00, com R$500,00, e vai subindo aos poucos, que eu te garanto que você vai mudar completamente sua vida financeira, é isso aí, pessoal, até mais!